sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, programa conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje, a gente está nesse livro maravilhoso, né, no Invisível, de Leão Deni, em que a gente vai vendo passo a passo, enquanto a gente não pode retornar às grandes entrevistas, né, eu digo grande, gente, porque toda troca de experiência, tudo que entra o ser humano, esse espírito imortal, filho de Deus, se torna grandioso. Se a gente tiver olhos de ver e ouvido de ouvir, conforme disse Jesus, né, a gente vai aproveitando a experiência do outro, vai aprendendo através da observação, e tudo isso é fator de crescimento, é fator de equilíbrio, é fator de alegria moral. E é esta a proposta do programa, da troca, né, para a gente conversar sobre a mediunidade, vamos conversar, vamos ver as bases doutrinárias em que se alicerçam, vamos trabalhar os aspectos humanos, as dificuldades que a gente vai encontrando, né, e ao longo desse tempo, a gente vai trazendo, assim, as questões práticas, como testemunhos vivos da assistência de Deus, da espiritualidade generosa, cuidando de cada um de nós, e essa é a nossa grande necessidade. Então, hoje a gente vai começar nesse segundo capítulo, capítulo dois, que tem como título, a marcha ascendente, os modos de estudo. É muito interessante, é que no domingo, no último dia, vinte e sete de junho, nós tivemos no Leão Deni, o vigésimo oitavo encontro espírita sobre mediunidade, e ainda está disposto, disponível, desculpe, disponível no YouTube, para quem quiser ver. Foi um estudo, assim, muito descontraído, mas muito sério, e a seriedade do estudo estava em que, gente? Mostrando, para todos nós, a metodologia de Kardec. Só que a metodologia de Kardec, a questão das consequências, só que de uma forma, assim, muito prática, muito fácil, mas muito profunda. Então, o grupo estudou muito para chegar àquela concisão, né? Aquela profundidade toda, mas, assim, muito acessível a todo mundo, eu recomendo os companheiros, tá? No canal do YouTube do CELD, vocês vão encontrar o encontro na íntegra, foi de nove ao meio-dia, mas a gente pode até dividir, né? Porque agora, essa maravilhosa tecnologia, é, está se adequando à disponibilidade de tempo e de espaço, né? E até a gente ir voltar. E numa das questões, tinha um fluxograma, só tô botando o, o, a curiosidade aguçando, o fluxograma, para começar a saber se o fenômeno é mediúnico ou não. Então, muito bom, né? Esse modo de estudo, que é a metodologia de estudo usada por Kardec. Estudar o fenômeno. E Leão Deni, como esse grande seguidor de Kardec, né? Esse continuador da obra Espírita, ele para, ele, ele, ele faz uma pausa, né? Nessa, nesse aproveitamento dessa metodologia, dos métodos de estudo para uma marcha ascendente. O que que é isso? Numa lei progressiva. Então, vamos lá. É o capítulo segundo da obra no invisível, a marcha ascendente, os modos de estudo. E ele fala, né? Ele vai trazendo uma parte, assim, de, de, dos congressos, dando satisfação para nós. A reunião do Congresso Espírito e Espiritualista Internacional de Paris, em mil novecentos, permitiu constatar a vitalidade sempre crescente do espiritismo. Delegados, vindos de todos os pontos do mundo, representando os povos, os mais diversos, ali expuseram os progressos da ideia nos seus respectivos países. Sua marcha ascendente, apesar dos obstáculos, as conversões reticentes que ela opera, também, entre os homens da igreja, quanto entre os sábios materialistas. Aconteceu o mesmo no Congresso de Bruxelas, em mil novecentos e dez. Foi instituído um escritório internacional, que tem como objetivo estabelecer relações permanentes entre os agrupamentos das diversas nações e recolher informações sobre o movimento espírita do mundo inteiro. E aí é um outro ponto muito interessante que Kardec fala lá em O Livro dos Médiuns, quando ele fala das reuniões e das sociedades espíritas. Há um trecho em que ele diz que os espíritas, quer dizer, os centros, os grupos espíritas, deveriam ser com as bons vizinhos, que se visitassem, que se estimulassem, é para haver essa troca. E essa troca, meus queridos, é um antídoto contra as questões obsessivas. Porque se tem algo muito diferenciado ocorrendo só naquele grupo que eu faço parte, eu tenho que começar a perceber. Será que é da coluna de espíritos que dirige a casa, que tomou uma resolução, ou será que está havendo uma infiltração, uma diferenciação? Nesse momento, porque todos nós passamos, né? Esse momento de mudanças, esse momento de transição, em que através das mídias, a gente está tendo grande acesso, já que a nossa posição presencial nas casas espíritas, mesmo aquelas que estão abertas com cautela, como Leão Deni, como algumas casas, né? Que estão, a Casa do Caminho, estão em Vila da Penha, estão fazendo com cuidado, mas mesmo assim, a nossa frequência à casa espírita, a nossa frequência física, não é a mesma. E aí a gente tem muitos centros virtuais, estudos virtuais, trabalhos virtuais, tudo muito bem, né? Mas quando as coisas começam a diferenciar muito do conteúdo, e até assim, nós estamos nos adequando a uma metodologia nova, que são as plataformas, mas quando isso começa a interferir no grande movimento, a gente tem que começar a parar e conversar. E saber, né? Se isso sou só eu, é só a carne que eu estou, ou essa é uma tendência mundial, porque a gente começa a pensar naquilo que Kardec fala lá em O Livro dos Espíritos, da universalidade, a universalidade do conhecimento, da revelação espírita. Vários Espíritos, através de vários médios, em vários locais do mundo, oferecendo a mesma informação. Isso é algo, é um critério que não precisa ser, que não precisa, não deve ser abonado. E muitas vezes, a gente tem como revelações, curiosidades ou opiniões pessoais de um determinado Espírito. E às vezes até de um determinado médium. E a gente toma como uma verdade absoluta que em algumas questões, em alguns momentos, vem até desfigurar tudo aquilo que já foi construído, que já foi solidificado em termos de conhecimento espírita. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E quando a gente começa a ter essa visão macro, essa visão mais ampla, fica mais fácil para o nosso pensamento, para estabelecer um pensamento sólido. Vamos pensar que o isolacionismo, ele tem muito a ver com egoísmo, ele tem muito a ver com medo, ele tem muito a ver com a vaidade de sermos donos de uma determinada verdade. E com certeza, esse comportamento, como diz o jovem, não é de Deus, né? Não vai dar uma coisa boa, não vai gerar um produto bom. Então, tenhamos cuidado, não é, meus amigos? É essa a questão. E quando eu me informo, tem um outro aspecto, eu também exercito a fraternidade. Sabe esse sentimento de vibração? Para que as coisas possam andar bem, as coisas possam dar certo, independente do meu poder de controle, do meu poder controlador? Isso, meus queridos, é algo assim, bem interessante, porque muitas vezes eu acabo tendo aquilo que está no evangelho, o orgulho de casta, né? Embora a gente não pense em casta, em termos de principalmente de Brasil, tudo isso, mas essa casta, entre aspas, que quer dizer assim, o meu centro, o meu grupo, a minha ideia, e aí numa aparente superioridade, porque Jesus falou assim, aquele que quiser ser o maior, torne-se o servidor de todos. Será que nesse meu pensamento, nessa minha vaidade, eu estou servindo em nome de Jesus? São reflexões e a gente, quando começa a ver o nosso entorno, a ver o trabalho dos companheiros, né? A gente vai vendo que há tanta gente fazendo tanta coisa bonita e muitas vezes caladinho, caladinho, lá no seu cantinho, lá do seu jeitinho, nessa produção maravilhosa que é a produção do bem. Então, tenhamos atenção sempre, meus amigos, sempre. E ele começa, Leandrini continua falando assim no terceiro parágrafo do capítulo segundo, da obra no invisível, que ele fala da marcha ascendente nos modos de estudo. A despeito das contestações e das zombarias, a crença espírita se fortalece e cresce, porque é isso, né? E a gente observa que muitas vezes, aquele que contesta e aquele que zomba, ele vê uma parte da verdade. É igual aquela história do elefante, né? O elefante e os cegos. Um vê só a tromba, né? O outro vê só o rabinho, o outro vê só o corpo, aquela parte da massa compacta. Então, dependendo do ponto de vista em que eu estou, da posição em que eu estou, e vamos olhar aí posição evolutiva, posição ideológica, eu falarei, eu darei notícias do espiritismo dentro desse ponto de vista. E aí eu começo, muita vida, a zombar, né? Contestar, a zombar, que são atitudes assim, como diz Kardec, só pode falar aquele que tudo viu, aquele que tudo analisou, aquele que tudo leu. E quase sempre não é essa posição dos nossos contestadores. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui pelas ondas fraternas e cinquentenárias da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Hoje, como falamos, estamos no capítulo segundo da obra No Invisível, que fala sobre a marça ascendente e os modos de estudo. E ele coloca, porém, à medida que ela se espalha, a crença espírita, a luta se torna mais viva entre os negadores e convictos. O velho mundo se inquieta, sente-se ameaçado. O combate pela vida não é mais tão áspero quanto a luta contra as ideias. E aí é algo assim bem interessante, né? Essa nossa luta ideológica. Por quê? Em que que a mudança da ideologia nos ameaça? Porque quando eu mudo, quando eu conheço uma ideologia e verifico que ela é a melhor, ela é coerente, ela é certa, vai me provocar uma mudança de atitude. E mudar, gente, é sair da zona de conforto. Mudar dói. Mudar dói. Então, essa grande mudança, né, ela vai operar grandes transformações na vida de cada um de nós. E é por isso, meus amigos, que a gente, ele fala, né, o velho mundo se inquieta, sem ser ameaçado. A gente pode olhar o velho mundo, como é a civilização mais antiga, a civilização europeia, né, asiática, tudo isso, como esse velho mundo, esse homem velho que Paulo de Tarso fala. Paulo de Tarso chega até a falar assim, o amor do Cristo nos constrange. Por quê? Porque no conhecimento do evangelho, no conhecimento de Jesus, muitas questões que nós faríamos pela nossa inferioridade, perde a validade. A gente não faz mais. Por quê? Porque não tem sentido aquilo na minha vida, porque eu sei a consequência. Eu aprendi que a lei, a lei é de amor. Então, tudo que vai contrariando o amor, embora às vezes eu tenha até vontade de fazer, mas eu não faço em função do conhecimento que chegou. E aí, eu fico ameaçada nas minhas crianças. Aquela história do bateu, levou, comigo não é assim, eu não sou obrigado a ser bonzinho, eu não sou santo, todo esse edifício vai se desmoronando. Tudo isso vai caminhando por água abaixo. E aí a gente fica, não é? É, é, sem saber. E aí eu tenho que estudar pra quê? Porque se alguma coisa foi por água abaixo, alguma coisa desmoronou, eu tenho que ter uma outra construção. E é essa linda proposta da doutrina espírita. É a reforma moral, é essa reforma. E é muito legal, gente, porque a reforma, para eu fazer essa reforma, o material já está aí, é acessível a todo mundo. Eu não preciso fazer empréstimo, eu não preciso entrar em financiamento, nada disso. O material está acessível, que é todo esse repertório que nós temos da codificação. Temos a codificação. Livro dos Espíritos, livro dos médiuns, né? Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, as obras póstumas, e ainda temos, né? A Gênesis, e ainda temos obras póstumas que foram recolhidos, recolhimentos de material que servem a entender. E ainda temos a revista espírita, em que a gente pode entender a construção desse movimento espírita. A gente tem toda essa questão. Sem contar que na hora em que há uma dor, em que há uma dificuldade, em que há um defeito, temos na literatura espírita, todas essas dobras subsidiárias, que são elementos de consolação, de sustentação, de apaziguamento da nossa mente. Então, o material está disponível. Agora, quero contratar os trabalhadores, operários. A operária sou eu. Aí é que está. O material está disponível. A planta já existe, que é o homem de bem, é o grande projeto, é a formação do homem de bem. Está tudo ali. As ferramentas, eu vou ter que colocar mãos à obra, porque a proposta é essa, né? É que eu utilize dois materiais para construir no meu estilo, no meu estilo. Qual é o estilo que eu quero? Um estilo mais moderno? Um estilo mais romântico? Eu vou construir no meu estilo, até porque essa reforma é algo que vai ocorrendo desde o momento que eu tomo consciência. Então, é algo para sempre, né? E ele vai dizendo, então, para nós. A ideia envelhecida, incompleta, agarra-se desesperada às posições adquiridas e resiste ao desforço da ideia nova que quer tomar seu lugar ao sol. As resistências se explicam pelos interesses de toda uma ordem de coisas que se sente enfraquecida. Elas são úteis, porque tornam mais sábios e inovadores, mais moderados os progresso do espírito humano. Então, ele fala que a resistência, o que é resistência? É quando eu questiono, é quando eu duvido, é quando eu indago, é quando eu quero conhecer. Foi a posição do nosso codificador. Ele queria conhecer e para conhecer. Ele perguntou, ele indagou, ele mostrou o pensamento que ele possuía para ver se os espíritos aceitavam aquela ideia ou traziam alguma coisa nova. É essa movimentação, esse trabalho que é o da construção da fé, da elaboração, da reforma moral, não é? Porque eu só vou usar, utilizar aquilo que está validado pela experiência. E ele continua a nos falar assim, faz parte do seu destino, destruir sempre e reconstruir. Incessantemente, ele trabalha para edificar os monumentos esplênditos que lhe servirão de moradas, mas que, tornados logo os insuficientes, deverão dar lugar às obras, às concepções mais vastas, apropriadas ao desenvolvimento constante. Então, é isso, né, meus amigos, que vai acontecendo com cada um de nós nessa marcha ascendente. Então, ele continua, né? Quer dizer, é essa, é essa, essas moradas que a gente constrói, né, que parece que está muito bom, mas daqui a pouco as necessidades mudam, a vida muda, a gente muda. Então, é nesse desenvolvimento constante que a gente vai compreendendo mais o projeto e vai fazendo, né, as mudanças necessárias. Todos os dias, diz Denis, individualidades desaparecem, sistemas se desmoronam na luta. Porém, no meio das flutuações terrestres, o caminho da verdade se desenrola, traçado pela mão de Deus e a humanidade se encaminha para os seus destinos inelutáveis. Então, é isso que vai acontecendo, né? As criaturas desencarnam, o sistema, muitas vezes, que está apoiado na cabeça de um só homem. Se desmorona e ocorre as estruturações no campo das ideias. Mas a lei de Deus é lei de progresso. E a lei de progresso, a gente sempre coloca, é para melhor, é para crescimento, é para elevação. Então, a gente está sempre dando um passo, né, para frente. Mesmo que eu fique paralisado, mas quando eu paraliso também eu posso, muita vida, observar melhor o meu entorno. E isso é um progresso, né? Eu vejo recursos, eu vejo materiais, eu vejo que precisa ser modificado, eu vejo o que eu posso fazer. Eu começo a trabalhar no campo das possibilidades. E ele encerra esse parágrafo dizendo assim, o espiritismo, utopia de ontem, será a verdade de amanhã. Familiarizados com ela, nossos sucessores esquecerão as lutas, os sofrimentos daqueles que tiverem assegurado o seu lugar no mundo. Porém, terão, por sua vez, que combater e sofrer pelo triunfo de um ideal mais elevado. E aí a gente vê, ele é um denir profético, né? Porque como esses continuadores sofreram? Como sofreram? A gente vê, ao longo da história, o sofrimento de médios, de pesquisadores, até hoje, gente. O quanto aquelas pessoas que abraçam o ideal da verdade, elas sofrem e sofrem muito, né? Para quê? Pelo ideal elevado. E a gente sempre pode começar a observar o desinteresse pessoal como essa chave, essa chave de lutar por um ideal que não é o ideal pessoal, mas é o ideal da doutrina espírita. E ele diz assim, é a lei eterna do progresso, a lei de ascensão que conduz a alma humana de etapas em etapas, de conquistas em conquistas, para uma soma sempre maior de ciência, de sabedoria e de luz. É a própria razão da vida, o pensamento mestre que dirige a evolução das almas e dos mundos. Então, é essa grande questão que a gente está aprendendo ao longo do tempo, né? É essa grande questão que a gente está aprendendo a respeitar e a seguir. Se a lei é do progresso, gente, vamos abandonar ideias de pessimismo, ideias de queda, ideia de que tudo está pior, ideia de que não vai dar certo. Se a lei é do progresso, a gente vai ter na consciência, a consciência, que diante de Deus, todos nós estamos sendo destinados para o melhor. E às vezes até aquilo que na minha visão está sendo pior, é porque eu não estou tendo olhos de ver, é porque eu não estou tendo ouvidos de escutar. Quem sabe eu esteja nesse momento que nem o caramujo, inovelado na minha conchinha do egoísmo, na minha conchinha do meu orgulho, do tudo saber, das minhas verdades. E aí eu me fecho para as realidades transcendentais, né? Essas realidades que alargam a minha vida, que me mostram assim, ô homem, você não é só esse corpo que você está usando, é você muito além. Se você é muito além, o seu destino, conforme Leandrini fala, né? É para concepções de monumentos esplêndidos que servirão de morada. Não há necessidade de você paralisar nesse pior, de você centralizar nessa morada tão tosca, tão difícil, quando eu falo morada, é no sentido moral, né? É no sentido espiritual. Existe algo melhor que você pode se apropriar desde agora. Observe os materiais que você tem à sua disposição. Saúde, família, trabalho, conhecimento e, a partir dessa grande observação, mãos à obra. Lembremos sempre de Jesus quando fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, como seguidores de Jesus, a gente possa abraçar esse trabalho dessa autoconquista, esse autodescobrimento, esse autoconhecimento como meta de nossas vidas. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.